Olá, seja bem-vindo a mais uma teleaula do Instituto Monitor. Hoje nós falaremos sobre a carga elétrica, um assunto tratado em física. A carga elétrica é um assunto estudado na eletricidade. Então, todos os fenômenos que a gente tem hoje na eletricidade, os equipamentos elétricos, o nosso cotidiano, que é cercado, imagine você sem tomar aquele banho quente no chuveiro, a televisão, tudo isso depende da eletricidade. Esse assunto inicia com a carga elétrica, com o estudo da carga elétrica. Como que as pessoas começaram a entender esse fenômeno, a visualizar esse fenômeno? A carga elétrica, a eletrização dos corpos, ela foi estudada desde a antiguidade, já pelos gregos. Um fenômeno que acontecia na Grécia, em que os filósofos já conheciam, era a eletrização do âmbar, que é um material fossilizado. Esse material tem a propriedade de atrair corpos leves quando atritado. Então, o âmbar, assim como um ímã, então aqui eu tenho um ímã, e eu tenho um clips aqui, e esse clips fica preso ao ímã. Da mesma maneira, o âmbar, quando atritado, ele atraía pequenos corpos leves. O âmbar, no caso, é um corpo que ficava eletrizado. O ímã é um corpo magnético, então por isso que ele atrai corpos ferrosos. Na antiguidade, a magnetita, que é um ímã natural, também fazia esse papel e era confundido com o âmbar. Então, a propriedade do corpo de atrair materiais. Agora, como que a gente pode explicar esses fenômenos? Na antiguidade, não existia uma explicação clara para isso. Então, os filósofos acabavam utilizando esse fenômeno para colocar como poderes mágicos, ou como algo que só eles conheciam e poderiam fazer. Hoje, a gente já tem um conhecimento, e devido a essa explicação do fenômeno, é que a gente tem todo o estudo de eletricidade e os avanços que a gente tem aí nessa área da eletricidade. Então, como a gente explica esse fenômeno? A explicação vem com a própria estrutura da matéria. Então, ela inicia com o estudo do átomo. O átomo é formado por um núcleo, o núcleo onde a gente tem prótons e nêutrons, e uma eletrosfera, a eletrosfera onde tem os elétrons. O que vai acontecer com os corpos? Os corpos, na natureza, eles são nêutrons. Então, um corpo, ele tem uma carga elétrica. Então, aqui a gente tem aí uma mesa com alguns materiais, e todos esses materiais são formados por átomos. Na natureza, esses materiais, eles estão neutros. Quer dizer, ele não tem uma... A carga elétrica total deles é nula. Então, esse átomo, ele tem essa propriedade de carga elétrica. Cada próton e elétron tem uma carga elétrica. E devido a essa carga elétrica, é que você pode ter a eletrização dos corpos. Como isso vai ocorrer? Como eu disse, na natureza, a carga total é nula. Então, os corpos, naturalmente, eles não atraem as coisas. Mas quando a gente vai pentear o cabelo na frente do espelho, num dia seco, você pode arrepiar seus cabelos. E aí, os fios não assentam mais. Ou, quando você vai pegar uma maçaneta e você toma aquele choquinho, ou quando passa na frente de uma televisão, aquelas televisões de tubo, você sente o seu cabelo ou os fios serem puxados. Esses fenômenos são fenômenos de eletrização. Por quê? Esses corpos, agora, eles alteraram a carga deles, e aí, sim, eles ficaram eletrizados. Aqui eu coloquei um exemplo. A gente tem um pente e um pano de lã. No caso, se eu atritar esses dois materiais, os átomos, tanto do pente quanto desse pano, eles vão entrar em contato. E eles podem trocar elétrons. Da natureza, somente os elétrons é que vão ser transferidos de um corpo para outro. Então, os elétrons do pente, eles podem ser transferidos, nesse caso, para o pano. O que vai acontecer? O pente, como a gente pode ver na outra figura à esquerda, ele vai estar com uma carga positiva, porque ele perdeu elétrons, e o pano vai ficar com uma carga negativa, ele ganhou elétrons. Então, na natureza, o que vai acontecer? Esses átomos, eles que formam esses materiais, eles podem ganhar ou perder elétrons. Aí, a gente vai ter algumas características desses materiais quando ganham ou perdem elétrons. No caso, o pente, ele perdeu elétrons, ele ficou com uma falta de elétrons, então ele fica carregado positivamente. E o pano, ele ganhou elétrons, então ele fica com excesso de elétrons. E aí, ele fica carregado negativamente. Para a gente saber o corpo que ganha ou perde elétrons, a gente utiliza uma série triboelétrica. Então, para saber o corpo que ganha ou perde, a gente utiliza essa série triboelétrica contendo uma regra aí. Então, eu tenho o vidro, por exemplo, e o papel. Se eu atritar o vidro e o papel, o vidro está acima, então ele é mais positivo, e o papel negativo. Então, atritando os dois, o vidro ficaria positivo, e o papel negativo. Então, você teria uma carga, um corpo carregado positivamente, no caso do vidro, e no caso do papel, um corpo carregado negativamente. Agora, se esses corpos ganham ou perdem elétrons, qual vai ser o efeito que a gente tem? O efeito vai ser o seguinte, esses corpos, no caso, quando eu tenho um corpo negativo, um corpo positivo, é dizer, um corpo carregado negativamente, e um positivamente, eles vão tentar se atrair. Ou mesmo, quando eu tenho um corpo carregado negativamente, e aproximo de um corpo neutro, ele vai tentar buscar esse corpo neutro, para que fique novamente neutro. Na natureza, qual é a tendência, então, dos corpos? É que todos os corpos estejam neutros, com a mesma quantidade de carga. Se um corpo ganha ou perde carga, ele vai tentar pegar essa carga de algum outro local. Então, de um corpo que esteja neutro, ou de um outro corpo com uma carga positiva, no caso de um corpo negativo. Pelos experimentos que a gente tem, foi verificado que corpos carregados positivamente, se nós aproximamos corpos carregados positivamente ou negativamente, ou seja, com cargas iguais, eles apresentam uma repulsão. Então, um corpo vai repelir o outro, como a gente vê aqui na figura, na repulsão. Então, você tem um corpo positivo com positivo, os dois se repelem. Já se os corpos forem aproximados, e eles tiverem cargas contrárias, quer dizer, um corpo positivo e outro corpo negativo, você vai ter uma atração entre esses corpos. Agora, a gente viu toda a parte qualitativa desse fenômeno. Então, a gente tem um fenômeno onde os corpos apresentam partículas, e essas partículas podem ser trocadas de um corpo para outro, e aí a gente vai ter uma eletrização. Quer dizer, essas partículas contêm uma propriedade, que é uma propriedade intrínseca da matéria, uma propriedade elétrica, e o corpo ganhando ou perdendo elétrons, esse corpo vai aí demonstrar essa propriedade elétrica, que não ocorre na natureza, aí no nosso dia a dia com muita frequência, porque os corpos estão neutros. A não ser que você caminhe num tapete, aí com o próprio atrito, você pode ficar carregado, e aí você vai precisar descarregar isso em algum outro local, uma maçaneta, e aí por isso que você toma aquele choquinho. Então, é aquela descarga elétrica devido ao excesso ou à falta de elétrons no seu próprio corpo. Quer dizer, esses corpos que a gente viu, que são neutros na natureza, e que contêm uma quantidade de átomos, também constituem a própria matéria que nós temos no nosso corpo. Aqui a gente vai verificar agora o cálculo, quer dizer, será que foi possível fazer um cálculo disso, medir a quantidade de elétrons que escapa de um corpo? Para vocês terem ideia, a quantidade de átomos em um corpo é gigantesca. Quer dizer, um material, quando você pega um grão de areia, você tem milhares e milhares ali de partículas formando aquele punhado de areia. Nesse caso, foi possível medir a quantidade de elétrons que um corpo pode ganhar ou receber, só que essa quantidade de elétrons, a gente consegue medir, e para isso a gente tem uma carga elementar da própria partícula. Então, a carga da partícula de um elétron, de um próton, ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse valor é muito pequeno, ali eu coloquei um exemplo, seria 0,0000, ali você tem 18 zeros até chegar ao 16. É um valor muito pequeno, então a gente representa com uma notação científica utilizando o 10 a menos 19. Vamos supor que eu tenha, aqui eu tenho aquela mesma flanela, um pano, e ele recebe 7 elétrons. Como eu posso calcular a carga elétrica desse material, que recebeu os elétrons? Para medir essa carga elétrica, eu preciso saber o valor de carga de cada elétron, que eu tenho ali, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, se eu somar a carga elétrica de cada elétron que esse material recebeu, eu consigo calcular a quantidade total de carga que agora o corpo tem eletrizado. Então, eu teria a carga desse corpo igual a 1 elétron, mais 1 elétron, mais 1 elétron, 7 vezes. Ora, 7 vezes essa soma sucessiva aí dos 7 elétrons é igual a 7 vezes a carga do elétron. Então, a fórmula que a gente utiliza nesse caso é a carga elétrica que é igual a N, que é o número de elétrons, vezes E, que é a carga elementar. Nesse caso, então, faremos 7 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A gente vai explicar daqui a pouco o cálculo com um problema aí para vocês, para vocês entenderem direitinho como funciona essa multiplicação com a notação científica. É importante também saber que a carga ela pode ser positiva ou negativa. Quer dizer, se o corpo recebeu elétrons, ele vai ficar carregado negativamente e a carga dele total vai ser uma carga menor que zero nesse quadradinho cinza aqui abaixo. Então, a carga ela vai ficar como menos E, menos a carga elementar aí. E o corpo que ele perdeu elétrons, ele fica carregado positivamente. Então, ele vai ficar com uma carga positiva, uma carga maior que zero. ou seja, que é igual a mais E. A carga elétrica, ela é representada pela unidade Coulomb. Então, quando a gente fala da carga elétrica, um corpo, ele pode ter uma carga elétrica de tantos Coulombes. Esse valor Coulomb, ele é uma homenagem a Charles Auguste de Coulomb. Ele foi um físico francês que estudou exatamente a carga elétrica. Ele viveu aí de 1736 a 1806. Então, a gente vê que a carga elétrica é um estudo relativamente recente, se você contar isso na história. Isso já é um fenômeno conhecido desde os gregos em meados 600 a.C. Então, só no Renascimento é que a gente tem um desenvolvimento da eletricidade. Até então, a gente vivia no escuro, praticamente. Aqui, quando a gente vai estudar a carga elétrica, como a gente está trabalhando com valores muito pequenos e a gente utiliza a notação científica, é importante conhecer os submúltiplos. Então, a gente tem alguns submúltiplos aí da carga elétrica. Normalmente, a gente vai falar assim, ah, eu tenho 10 milicoulombs. Mili é quando a gente representa a carga elétrica de um corpo com a letra MC, quer dizer que eu estou utilizando um submúltiplo milicoulomb, que o milicoulomb, no caso, é 10 a menos 3 coulombs. Então, quando eu faço o cálculo, eu vou substituir o mili por 10 a menos 3. Se eu estiver utilizando uma carga menor ainda, 10 a menos 6, quer dizer, uma carga que tem 0,000001, quer dizer, cinco zeros e o valor, então, eu estou utilizando o microcoulomb. O micro é uma letra grega, parece umzinho ali, um pouquinho diferente ali, então, o microcoulomb, ele é o 10 a menos 6. O nanocoulomb também é usado, 10 a menos 9, por isso vem a ideia hoje em dia de nanotecnologia, por causa dessa notação de 10 a menos 9, e o picocoulomb, que é o 10 a menos 12. Então, toda vez que aparecer essa grafia microcoulomb e nanocoulomb, a gente vai substituir no cálculo pela notação científica. Aqui eu coloquei um exemplo, então, a gente tem 4 microcoulomb. Quando a gente faz o cálculo, a gente coloca 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, aqui a gente vai ter um primeiro problema calcule a carga elétrica de um corpo que recebeu 3 a vezes 10 a 30 elétrons. Quer dizer, esse corpo recebeu muito elétrons. Eu atritei esse corpo e esse corpo troca elétrons com outro corpo e recebe uma quantidade muito grande de elétrons. Nesse caso, qual o fenômeno que a gente tem? Então, a gente tem esses elétrons que, no caso, eu coloquei um copo de plástico, então, plástico é um material que eletriza muito fácil e ele recebe esses elétrons. Agora, o importante num problema, além de identificar esse fenômeno, é colocar os dados. Então, eu tenho a carga elementar, que é importante eu saber quanto vale a carga elementar. Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, é a carga negativa porque esse corpo recebeu elétrons. Qual o número de elétrons que esse corpo recebeu? 3 vezes 10 a 30 elétrons. E qual grandeza esse problema pede? A quantidade aí de carga que esse corpo agora ele tem. A fórmula que a gente vai utilizar é a carga é igual a n vezes z. Quer dizer, o número de elétrons vezes a carga elementar. Com essa fórmula, eu consigo calcular a carga total agora do corpo. Então, para o cálculo, eu vou colocar a fórmula que é igual a n vezes z. Vou substituir o número de elétrons pelo número 3 vezes 10 a 13 vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19 que é o valor da carga elementar. Então, eu substituo as minhas incógnitas da fórmula pelos valores que eu tenho que são aqueles dados. Se você coloca os dados ali e a fórmula fica mais claro para você visualizar aonde esses valores eles precisam ficar na sua fórmula. Agora, para resolver valores com notação científica o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a multiplicação somente da notação científica. Então, eu vou multiplicar 10 elevado a 13 vezes 10 elevado a menos 19 e depois multiplicar 3 vezes 1,6. Quer dizer, eu vou multiplicar a parte numérica com a parte numérica onde a gente tem o número de elétrons e a carga elementar e depois vou multiplicar só a parte da notação científica onde a gente tem os expoentes. Matematicamente, como vai ficar esse cálculo? O 3 eu vou multiplicar por 1,6 então eu vou ter o valor de 4,8 menos 4,8 eu tenho ali o sinal mais com menos menos e a parte a notação científica matematicamente como eu vou resolver? Eu vou fazer uma soma do expoente então eu vou somar o 13 com o menos 19 essa soma é uma soma algébrica então eu faço o 13 menos 19 então a soma algébrica eu vou ter 13 menos 19 eu conservo o sinal do maior que é o menos 19 então vai ficar menos e subtraio o 13 do 19 então vou ter 6 então como resultado a carga elétrica total desse corpo vale menos 4,8 vezes 10 a menos 6 coulombs esse 10 a menos 6 coulombs essa notação a gente verificou que pode ser representada por um submúltiplo o micro então eu posso escrever também esse valor como que é igual a menos 4,8 micro coulombs no problema 2 agora a gente vai calcular o número de elétrons em um corpo que possui uma carga elétrica de 1,6 micro coulombs eu consegui medir então a carga elétrica de um determinado corpo e eu quero saber quantos elétrons aí esse corpo perdeu ou ganhou no caso qual vai ser o fenômeno a gente tem um corpo neutro e esse corpo ele está agora com uma carga positiva de 1,6 micro coulombs quer dizer que esse corpo perdeu elétrons e ele ficou carregado positivamente com uma certa carga agora quantos elétrons esse corpo perdeu para a gente resolver esse problema eu vou colocar os dados então quais dados a gente tem primeira coisa a carga elementar a gente sabe que a carga elementar de um corpo é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs toda vez que você resolver o problema você já coloca o valor da carga elementar e naturalmente você vai relembrar sempre desse valor então não é um valor que você vai precisar decorar mas é um valor que gradualmente quando você faz os problemas resolve aí você vai já assimilar esse valor esse sinal é positivo porque ele perdeu elétrons então ele ficou carregado positivamente a carga elétrica agora ela vale 1,6 micro coulombs ou seja 1,6 vezes 10 a menos 6 coulombs então ele ficou com uma carga positiva de 10 a menos 6 coulombs e eu quero calcular agora o número de elétrons quer dizer quantos elétrons esse corpo perdeu a fórmula que eu vou utilizar a mesma que é igual a n vezes z aqui eu vou colocar essa forma que é igual a n vezes z eu vou substituir no local no lugar da incógnita da carga eu vou substituir pelo valor 1,6 vezes 10 a menos 6 que é a carga elétrica desse corpo o n ele vai ficar como incógnita e a carga elementar eu vou substituir pelo valor 1,6 vezes 10 a menos 19 agora eu preciso isolar a incógnita o valor n então o valor 1,6 vezes 10 a menos 19 que multiplica o n que está depois de igual ele passa dividindo do outro lado então antes do igual então eu vou ter 1,6 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 a menos 19 para facilitar os cálculos o que eu vou fazer inverter os dois lados na minha equação invertendo os dois lados eu não preciso fazer nenhuma alteração então o n que estava depois do igual eu passei ele antes do igual e o valor que estava antes do sinal eu passei ali para depois o sinal então eu fiquei com n igual a 1,6 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 aqui eu vou utilizar as regras da matemática em divisão e potenciação então eu escrevi n igual a 1,6 vezes 10 a 19 aqui eu vou ter 1,6 vezes 10 a menos 19 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 o menos 19 ele passa com o sinal mais 19 multiplicando então eu vou ter o valor 1,6 dividido por 1,6 que vale 1 então eu vou ter 1 vezes 10 o 10 a menos 6 eu vou multiplicar com 10 a mais 19 então eu vou fazer aquela mesma conta com a potência então eu vou fazer menos 6 mais 19 menos 6 mais 19 eu conservo o sinal do maior positivo e subtraio porque são sinais diferentes 6 menos 6 mais 19 13 elétrons então eu vou ter o valor 1 vezes 10 a 13 elétrons que esse corpo perdeu nesse caso bom, essa foi mais uma videoaula do Instituto Monitor onde tratamos o assunto de carga elétrica lembre-se que sempre que você estiver utilizando um equipamento com especificações como potência a tensão 110 220 quando você estiver trabalhando com eletricidade todo esse estudo iniciou-se com o conhecimento da carga elétrica dos corpos 1 1 2 2